Vida, 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 pode encontrar e te ame Com toda força e ardor, e assim, socorrerá Quero ouvir o parabéns com o meu irmão, tem que lutar Achei! O trabalho é rei, o rei Cantem com o Miguel Neto, o rei do Pagó e o nosso Néstimo Maior Vamos lá, vamos lá Estou dando em Nevenen Quero ouvir o novo pra sua vontade, pra sua garganta, vamos lá Pegue o... Go! I canso I canso Os Reais, os Olimpícios, que são raríssimos. Os Reais dos Reais dos Reais dos Reais do o quê? Ah, ah, ah Acerca! 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 Eeeh! Compa Cava! Compa Cava! Compa Cava! Estou aqui no torsde da tarde. Aí está um carro. Este edificio que é o Hotel Central, habitam e alojjam capilista, capil delegacion as personalidades mais importantes estão aqui e não na Copacabana Palace ou ao Windsor, como se poderia pensar. E então, por isso, há uma preocupação com essa señalagem, mesmo que, como disseva antes, o responsável, disse que ele estava valutando esse risco apenas porque foi um avançado, mas não porque não foram preocupados, mas, mas, não sejam, mas, não sejam, mas, não sejam, se aproxima o artificiaire, que está, a este ponto, ultimando a operação. Disculpe. A bolsa que vocês estão lá em baixo, é o objeto de atenção dos artificiais. L'área é completamente sigillada. A bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa, a bolsa e o esercito. Eu estou fazendo notar porque é em rua todos os dias e se vê tudo. Como você vê, tudo volta à normalidade. Da pouco passaram as seis horas. Certo, é o guardia da guardia. Na cortina, tem a fila para entrar, como dissevamos, dos trabalhadores. E hoje é um tempo ruim. Vão controlados todos os trabalhadores, todos os trabalhadores, todos os trabalhadores, todos os trabalhadores, antes de entrar no área. Há um metal detector. Vão perquisito também. E depois, chegam ao Via Libero. Vão destinos em Nova Iba. O que é sombra e a dança?